Os deputados aprovaram em plenário o projeto de lei 351 de 2019 que dispõe sobre o fornecimento de alimentação especial nas escolas da rede pública de Santa Catarina. A proposta determina que as unidades escolares do Estado forneçam a merenda adequada para alunos com diabetes, doença celíaca, intolerância à lactose ou hipoglicemia. O objetivo é fazer com que as crianças desenvolvam hábitos mais saudáveis e, com isso, evitar o agravamento das doenças. Outro projeto de lei aprovado pelo plenário é o PL 176 de 2020, que proíbe a captura e a comercialização em qualquer época do ano do artrópode Ucides Cordatus, popularmente conhecido como caranguejo-ussá. O texto proíbe a captura do animal com a utilização de qualquer tipo de armadilha, rede ou produtos químicos. Na justificativa do projeto, consta que a espécie é essencial para o equilíbrio ecológico dos manguezais, considerados berçários da vida marinha e costeira. Com a aprovação em turno único dos dois projetos de lei, as propostas seguem agora para sanção ou veto governamental.